O Tesouro Nacional lançou um projeto para incentivar o brasileiro a aplicar em títulos públicos na Bolsa de Valores. O Educa Mais foi desenvolvido para famílias que costumam guardar dinheiro para a educação dos filhos. A ideia é mostrar as vantagens de investir para o futuro. A campanha, inclusive, prevê sorteios de prêmios em dinheiro para atrair novos investidores. 13 mil deles já aderiram ao projeto que captou até agora 50 milhões de reais. Serão três sorteios com prêmios que vão de 5 mil, 15 mil reais e 50 mil reais. O Tesouro Nacional, percebendo essa demanda, percebendo também o potencial que o título público traz para esse tipo de poupança, porque protege contra a inflação, garante uma taxa atrativa e competitiva dentro do mercado, tem a segurança de ser um título público ativo mais seguro dentro da economia, construiu esse título. Abertura